Oi, pessoal, tudo bem? Vim contar uma história. Sabe de quem? Da Fátima Venze. Todos os gatos. Sabe quem é a editora? Artes Letra. Uma história muito legal. Você vai se amarrar. Sou Clarice e uma coisa eu vou dizer. Amo meus gatinhos e isso você vai entender. Olha, Clarice, com tanto de gatinho que ela tem, pessoal, cada um mais bonito do que o outro. Gato, muito gato. Gato preto, gato cinza, gato amarelo. Gatinho de todas as cores. Todos são gatos. Miados, variados. Carinhos, apaixonados. Miau, 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 miau. Olha o tanto de gatinho. Sua cor não importa. Todos são alegres e divertidos. Gozam de dormir, pular e roronar. Olha que os gatinhos mais lindos. Gatinhos são gatinhos, papai. Olha, Clarice. Com tanto de gatinhos no colo, hein? De todas as cores são gatos. Gato branco, para isso. Gato cinza, para aquilo. Gato malhado, para qualquer coisa. Gato preto, você diz. Deus me livre. Deus me livre por quê? Gato preto, por que não? Vale a pena aprender. Um felino de qualquer cor, só amor há de ter. Gato preto, sim, senhor. Trate logo de aprender. São amáveis com os outros e seu respeito merece ter. Todos eles vão chegando, carinhosos e brincalhões. E de mansinho vão ganhando seu amor e o seu carinho. Se você tiver azar, não foi o gato preto que trouxe. Nananina, não. Foi o seu preconceito. Que de você abusou. Esse caminho o levou. A julgar pela sua cor e por ser negro o seu pelo. O pobrezinho você não aceitou. Tão lindo, né, pessoal? Olha. Portanto, todos são gatos. Comiados variados. E carinhos apaixonados. Olha que gracinha. Que coisa mais linda. Viu como são lindos? Então, esse é o livro Todos os Gatos, da Fátima Vense, da Arte Editora. É uma história que eu contei pra você. Olha aí. Que gracinha. De história, não é de encantar? Então, a hora da história já terminou. E quem gostou, bate palma, por favor. Beijos. Beijo.